Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Max, galera Se você ainda não viu os dois vídeos anteriores dessa aventura aqui, ó Você está indo na direção do Carvalho Não é nada fácil escalá-lo, mas quando eu chegar ao topo Sua arma ficará ainda mais poderosa Como eu estava falando pra vocês, galera, se vocês ainda não viram os dois vídeos anteriores Já tô deixando um card aqui pra vocês conferirem, beleza? Bom, pra quem não sabe ainda, eu vou explicar O Max, esse nosso amigão aqui, ó Como é que faz aqui, será? Ele, o Max, esse amigão aqui, galera, ele tava já Meio bravo com o irmão dele, né? Porque o irmão dele tava fazendo muita bagunça na casa Essas coisas de irmão, né? Será que dá pra pular aqui, galera? Deixa eu ver Deu, deu, deu Aí, galera, ele soltou um feitiço que ele aprendeu na internet lá Pro irmão dele sumir E não é que deu certo o feitiço? Então agora ele tá vindo aqui nesse mundo Onde o irmão dele foi parar, né? Porque ele quer tentar salvar o menino Como é que a gente faz pra pegar aquele amigão lá em cima? Rapaz, é difícil chegar onde você tá, hein? Eu vou descobrir, se tiver como eu volto, hein? Mas beleza, galera, então agora a gente tá jogando com o Max A procura do seu irmão, o Félix Estamos aqui, Max É uma árvore gigante, galera Olha o tamanho da raiz dela Ah, puxou a caneta dele Um marcador mágico Essa aqui é a arma que o Max tem pra modificar o cenário, pessoal Ele consegue construir coisas Opa Isso é bom ou isso é ruim? É um elevador? Legal Gostou, né, Max? O quê? Aqui eles são... O que são aquelas coisas? Tá, vamos ver se dá pra subir aqui assim Vinhas? São cipós, meu amigo Ó Se eu me jogar ali, galera Eu acho que eu vou pegar aquela... Aquele olho, né? Que na verdade são os bônus aqui do jogo Mas, como eu tô com medo de morrer Deixa, eu vou ficar assim mesmo, viu? Pera aí Não Aí, beleza Vamos avançando aqui, galera Nossa, eu tô muito alto nesse momento Muito alto mesmo Um tombo daqui Não vai sobrar nada do Max pra contar a história, viu? Tá, vamos pra cá Olha isso Nice Muito legal, né, amigão? Só sobe, vai É pra subir, né? Eu acho que sim Nossa, essa árvore é a maior árvore da floresta Onde ele tá aqui, ó Ali, ó O outro, amigão Não Não, Max Eu morri porque eu fui tentar pegar aquele olho que tá ali em cima, viu? Mas deixa pra próxima, né? Tá, vamos subir aqui, ó Ah, talvez agora dê pra eu pegar ele, né? É só ir por aqui, ó O segredo era vir por cima mesmo Não era por baixo, não Vem aqui, amigão Me dá um abraço Beleza, um a menos Finish Terminado Peguei 16 Um total de 70 e poucos ali, ó Ok Vamos descer, então Tá, eu poderia ir pra ali, pra frente Mas eu vou pra baixo, eu acho O que é isso aqui, hein? Ah, aqui é o marcador dele, ó O pai carvalho presenteou sua arma com um novo poder Qual será que é o novo poder que ele ganhou? Isso É uma estátua ali, né? Ó, peraí Ah, é um cipó Eu consigo mexer com cipó, galera Olha que legal Tá, eu vou fazer a direção que ele tá pedindo, ó Aí, ó Que bacana Tá, agora eu acho que vou ter que voltar de onde eu vim Tá, então vai Pula aqui Na próxima vai, hein Aí, GG GG, galera Pra subir aqui, eu preciso de um cipó, ok? Então vamos puxar ele daqui, ó Você pode ligar uma vinha a um galho Tá, mas e aí? Eles podem ser conectados Entendi Mas como é que eu faço isso? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos puxar aqui, então E aqui, então Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar isso aqui, ó Ah, agora eu entendi o que ele quis dizer por conectar Aí, ó Que legal, galera GG Ficou muito bom isso aqui, hein Tá, vamos avançar, então Aqui vai ser um cipó, provavelmente Não, é um galho Aqui é um galho Peraí Ok Ah, beleza Dei, é só cortar aqui, ó Que legal Ah, não Tinha que ter pulado já Espero que agora dê, hein Boa, 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 boa Boa, Max Vocês vão vendo como os quebra-cabeças são bem inteligentes nesse jogo, né Aqui eu acho que eu tenho que fazer uma jogadinha Com aquele cipó que é de baixo ali, ó Então vamos fazer assim, ó Vem aqui Vem pra cá Quando ele estiver voltando Quando ele estiver lá na frente, na verdade Agora eu pulo Aí, GG Agora a gente vai puxar um cipó aqui Vamos puxar um cipó aqui também GG, eu tenho que dar um jeito de pular de um cipó até no outro, ó Vamos pegar um embalo bem caprichado Ó Tem que esperar eles sincronizarem, galera Porque se não Aqui, ó Tipo assim, ó Boa Boa, boa, Max GG, conseguimos, galera O que é isso aqui? São cipós, né Eu poderia conectar esse aqui Aqui não Assim fica melhor Agora corta aqui Ó Dá até pra ir descendo pelo galho mesmo GG Uau, tudo bem Tá bom Ok Ok Cuidado Dá pra parar O que eu vejo? Peraí Aqui, ó Uh Não Aqui tem que ser rápido Vai, amigão Nossa, olha isso Essa foi por muito pouco Agora deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso aqui, ó Morri, galera Mas eu acho que agora vai ter que ser Aê Tinha que fazer ele balançando, né Pra ficar mais fácil de pegar ele depois, ó O problema é que eu subi toda Aqui a parte da Da Árvore E agora eu tô tendo que descer Dá pra não jogar aqui? Dá Ufa, dá Quebra isso aqui Esse aqui nós vamos fazer o que? Ahn Deixa eu fazer isso aqui primeiro Corta Ficou conectado Isso que eu queria Ó As plantas carnívoras ali embaixo, ó Tão doidinhas pra me pegar, né É, e agora? Agora Talvez o segredo seja Eu cortar isso aqui E aí eu posso fazer Ah, galera Eu não tinha percebido Que aqui, ó Nós temos isso aqui, ó Agora vai ficar mais fácil Se der pra grudar aqui, ó E GG Eu não tinha notado Que tinha essa Construção aqui de terra, né Beleza Agora a gente só puxa o galho aqui E tenta dar aquele salto Distância Boa, 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 Max Aí, galera Tô sentindo que a gente tá passando a fase, hein Tô achando, hein Será? Oh, oh É o bichão vindo Ó o bicho vindo, galera Ih, não Vai ter outra corrida aqui Vai, vai Só vai, Max Tô controlando ele já, galera Tá nessa câmera diferente, ó Mas eu já tô controlando Pula aqui Eu vou ter que construir Em algum momento eu vou ter que usar cipó Ah O segredo é eu construir pro outro lado, né Eu puxo o cipó pra direita lá Porque aí ele vai vir pro meu lado, ó Aí, ó Isso, meu amigo Aí sim Boa, 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 boa Ele podia ficar preso Ele podia ficar preso nesses espinhos ali, né Ele é bom, galera Esse monstrão aqui Ele é muito rápido Além de ser forte Ah, não Me pegou O que ele fez? Ele bateu no Max Vamos lá Só não deixa esse amigão pegar a gente, viu Vai o mais rápido que você puder, meu amigo Max Aí, beleza Consegui Não, 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 não Não deixa ele pegar Só pra baixar aqui? Tá Será que ele vai me ver aqui, galera? Ele tá tentando quebrar tudo, ó Tá Eu tenho que subir naquela corda E aí? Tem um negócio brilhando ali, ó Tá Vamos fazer o seguinte Esse aqui é um negócio de Basicamente o que eu tenho que fazer É subir, né Tá, beleza É só você pensar, Tex O que você faria se tivesse um monstrengo 20 vezes maior que você E querendo te pegar Você manteria a calma, né E tentaria fazer alguma coisa Você vai conseguir? Não sei É provável que não Mas você tenta, né Pelo menos você tenta, né Tá Não Parece que não é isso Se eu pudesse trazer uma dessas madeiras pra cá Pra eu tentar agarrar, né Sei lá O segredo é que isso aqui parece ser uma armadilha, né Se alguém pisar aqui, ó Aquele negócio, aquele martelão vai ser ativado Eu acho que ele vai acertar o nosso amigo ali Então a gente teria que tentar Trazer essas madeiras, talvez, ó Será que eu vou fazer isso aqui e vai dar certo? Será que ele vai descer rolando? Agora que eu tive essa ideia é melhor, galera Eu vou tentar fazer uma rampinha aqui, ó E aqui eu vou tentar fazer um negócio pra ele sair rolando, ó Não, esse aqui não ficou bom Ó Talvez isso aqui, ó Vamos ver Ó lá Vai, 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 vai Mais um pouquinho Aê Boa, Max Que tal essa? Galera, não foi muito fácil não, viu Agora leva uma martelada na cabeça Aí Aí é brincadeira, né Beleza, galera Ah, não Eu vou pegar você, meu queridinho Você acha que você vai esconder aí? Não vai esconder não, ó Já foi, galera Mais um Vamos fazer o seguinte Vamos puxar aqui um galho pra gente subir Eu não faço pra subir aqui, hein Não, vamos fazer o seguinte Vamos cortar os dois Vamos construir aqui um Que eu possa subir Tipo esse aqui, ó E esse aqui Não, peraí Talvez isso Aí Boa, amigão Boa, galera Foi difícil essa parte, viu Tumba dos gigantes Capítulo 2 Parte 4 Tumba dos gigantes Vamos lá A floresta ficou um pouco mais Clara, né Tava bem escura Aquela parte lá, ó Foi Uh, quase 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 que os fedorentos ali me pegaram Ei, microcérebro Errei o pulo, galera Tá, vamos fazer o seguinte Puxa pra cá e vai Boa Oh, oh Oh, oh Puxa de volta Quer ver os dois começarem a brigar daqui a pouco lá embaixo Boa, boa, boa Pega esse aqui, ó Pega mais um zoiudo Mais um pra conta Opa Outro Ele tá ficando preocupado, galera O vilão aqui desse lado tá ficando preocupado que eu tô pegando todos os zoiudinhos dele, ó Isso aqui Ah, tá Então vamos fazer o seguinte Vamos juntar isso aqui, ó Aí, ó Não, não devia ter pulado Vou fazer o negócio direito, galera Sobe isso aqui Pega esse aqui Puxa E pronto Não tem erro, não Tchau, amigões Vocês ficaram pra trás já, viu Vamos avançando aqui, galera Como eu falei pra vocês A floresta tá bem mais iluminada Eu gosto assim Eu não gosto de ser nada muito escuro em jogos, não Oh, oh Mais um quebra-cabeça, hein Tá Tem um osso ali Parece ser um osso, né Isso aqui Cipó Eu consigo grudar esse cipó aqui Deixa eu cortar ele Esse cipó aqui eu consigo grudar na pedra? De alguma forma? Consigo Qual que é a ideia desse osso aqui? Ah, já sei, galera Eu tenho que fazer essa pedra aqui Puxar o osso? Será que seria isso? Aqui eu consegui puxar a pedra, ó Ah, dá pra fazer isso aqui, ó Entendi, galera Então Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos dar um jeito de puxar Aquela pedra até aqui, ó Pega aqui E agora levanta Ó, ela vai puxando um pouquinho Hum, mas aí deu errado, né Talvez não Talvez ainda dê certo Se eu puxar isso aqui na pedra, ó Agora se eu quebrar isso aqui Ele vai quebrar o osso Aí, ó Boa Incrível Eu usei a força da pedra O peso dela Pra quebrar aquele osso O caminho mais curto Passa pela tumba Dos cinco gigantes Meus poderes ficam fracos No subterrâneo, Max Não poderei falar com você Enquanto eu estiver lá Opa Eu vou ao subterrâneo sozinho? Não, sem chance Ok, tudo bem Eu consigo O amigão que tá ajudando a gente Falou assim que vai estar lá Do outro lado esperando Enquanto isso Vamos matando todos os aiudinhos Que tiver pelo caminho aqui Vai, Max Ah, tá Tem que puxar a caveirinha Puxa o crânio Aí sobe aqui E vai O que será que nos aguarda, galera? Eu quero saber como é que a gente vai pegar O menino, o irmão dele De volta, viu? Vai ser meio complicado Mestre dos galhos Mestre dos galhos Aqui é o seguinte, galera Eu corto essa ponta aqui Isso, essa Aí, ó Pronto Ô, senhora Esse lugar me dá arrepios Fica longe É uma senhora? Pra mim que era um senhor Ah, certo Uau Uau Que grande que é isso aqui, galera É tipo um templo subterrâneo, né? Ó, eu tenho que subir Beleza GG, já entendi E é bem alto Primeiro eu tenho que descobrir o que é galho Esse aqui eu acho que é galho Não, esse aqui é cipó E esse aqui é o que? Esse é galho Então Provavelmente esse cipó Tem que vir com esse galho aqui, ó E aí eu venho aqui, grudo e subo Esse lugar até poderia descer aqui, né? Vou jogar essa caveira aqui no meio, ó Nesse quadrado do meio Tá com uma cara que eu tenho que jogar aqui essa caveira? Tá, acionei lá uma das caveirinhas, ó Legal Espero que tenha sido a coisa certa a se fazer Aham Será que eu vou conseguir puxar a caveira fazendo isso? É que não amarra, né? Na caveira Então o melhor mesmo é eu pegar o cipó E eu subi por conta própria lá, ó Aí já aproveita e já pega esses zoiudinhos E agora empurra a caveira, vai Não Tá, beleza Faz isso aqui, ó Não deixa também a caveira cair na tua cabeça Senão você morre Eu tenho que basicamente derrubar 5 caveiras lá, galera Eu tenho que jogar 5 caveiras aqui É o que tudo indica Pra derrubar aqueles 5 pilares Já foi um Dois com esse Olha lá O outro desceu, ó Beleza Eu vi que tem uns zoiudinhos aqui que eu não peguei também, ó Vamos pegar ele Vamos subir aqui Ela já vai descer rolando automático aqui, né? Quase foi um basquete já Quase foi uma cesta GG, faltam duas ainda, galera O que que o Max tava indo de costa ali? Quase morreu Então, vamos pra cá Faltam quantas caveirinhas? Faltam duas, né? Já achei uma E a outra já tá ali do lado, ó Já vai ficar fácil Quebra isso aqui, só a Tex Agora derruba essa caveira Já tem as duas que faltam, né? Já tem as duas que faltam GG, galera Você já caiu lá Fiz basquete Como, galera? Ah Como que eu morri? É a última que falta, ó Eu dei um pulo muito alto, né? Eu acabei morrendo Mas eu consegui, pessoal Derrubei já 5 caveiras que eu precisava E agora a gente conseguiu acionar isso aqui Agora o que que isso significa? Isso é tudo E agora? E agora? Eu que te pergunto Ih, galera Será que era uma armadilha Desse amigão aqui? E esse não foi o fim do Max? Olha os óiudinhos dele, ó Será que é hora de preparar o Félix Para essa noite? Sim, já é hora Olha lá Tadinho do Félix, galera Ainda acha que seu irmão Vem salvá-lo? Um para a jaula Derrubei pra você, hein, meu querido? E dois para a porta É tipo um forno, aquilo ali E três para... Opa Opa O que que é opa? Capítulo 3 Perdido no escuro Senhora Por favor Eu preciso de sua ajuda É uma mulher mesmo Aquela... Pessoa idosa, né? Que tava ajudando Obrigado, tá bom Tudo bem Eu não tenho medo de escuro Eu não tenho medo Beleza, galera Estamos nesse lugar escuro aqui Eu não sei o que aconteceu Com o irmão dele Que é o Félix Mas, pessoal Esse vídeo já tá ficando Um pouquinho longo Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.